Vamos observar os resultados da Minerva SA, referentes a 30 de novembro de 2024, 3T24. Vamos começar aqui, base anual, 3T23 para o 3T24, ano sobre ano aí. A receita ganhou 20,3% de 7,067.000 para 8,501.000. Resultado bruto ganhou 20,1%, lucro operacional 12,8% a mais e o lucro reduziu. 44,7% de 155.496 para 86.000. Margem bruta recua um pouquinho aqui, menos 0,03pp, embora ainda estável, 20,9%. Margem operacional menos 0,51pp e a margem líquida menos 1,19pp de 2,2% para 1%. Então temos aqui de positivo ganho de receita, porém lucro menor aí. 2T24 para o 3T24 a receita ganhou 10,9%, lucro bruto ganhou 6,5%, lucro operacional subiu 8,9% e lucro do período recuou 2,7%. Margem bruta recuou 0,85pp, margem operacional menos 0,14pp e a margem líquida menos 0,14pp de 1,2% para 1%. Então é de positivo ganho de receita, porém o lucro reduziu um pouquinho aqui também. Vamos ver detalhes da RE. Resumida, 3T23 para o 3T24 a receita ganhou 20,3% e os custos aumentaram também, 20,3% aí em linha com o ganho da receita. Como isso fechou, resultado lucro bruto 20,1% maior de 1,477,000 para 1,774,000. Com as despesas receitas operacionais, saldo negativo despesas que aumentaram 24,8%, fechou lucro operacional 12,8% maior. E com o resultado financeiro líquido, despesas financeiras que aumentaram 5,5% na alavancagem, então muitas despesas financeiras consumindo quase todo o lucro operacional. Fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro, 112,5% maior de 38,823 para 82,509. Com o resultado financeiro aí maior, absorvendo aí mais as despesas financeiras que também aumentaram 5,5%. Com o imposto de renda e contribuição social, fechou o 3T23 com lucro de 141,000 para 94,000, redução de 33,3% e atribuído aos sócios, menos 44,7% de 155,496 para 86,058. Vamos ver aqui também a DRE resumida, 2T24 para o 3T24, a receita ganhou 10,9% e os custos aumentaram 12,1%. Então fechou um lucro bruto aqui 6,5% maior e com as despesas receitas operacionais que aumentaram 5,2%, despesas, saldo negativo, fechou lucro operacional 8,9% maior. E com o resultado financeiro líquido, despesas financeiras que aumentaram 14,7%, fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro, 19,4%, menor de 102,382 para 82,509. E com o imposto de renda e contribuição social, fechou o 2T24, 95,438 para 94,095, queda de 1,4% e atribuído aos sócios, menos 2,7% de 88,433 para 86,000. Vamos ver alguns indicadores aqui, lucro por ação últimos 12 meses, bem baixinho aqui, menos de um centavo, 0,002, está bem pequenininho aqui o lucro por ação últimos 12 meses. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 5,90 e o PL está altíssimo aqui, R$ 2.704,11. Um PL ideal aí, PL Ibovespa, está em torno de 8,00, então, valor da ação aí em relação ao lucro da empresa está muito elevado, uma expectativa muito alta aí, tem isso também em relação à questão aí da França, né? Os protestos da França aí contra a carne do Mercosul. E o PSR está em 0,12, um PSR baixinho, ok. PVP 4,81, estamos pagando R$ 5,90, a informação que vale R$ 1,23, de acordo com o valor patrimonial por ação. A ação não está com desconto, com base no valor patrimonial por ação, estamos pagando 381,4% a mais, entendendo aí, né, que de acordo com o negócio da empresa, o maior patrimônio da empresa realmente está nos produtos dela, né? E o retorno sobre o patrimônio líquido, bem baixinho aqui, 0,2%. Retorno ideal aí, na minha opinião, em torno de 15%, de 10% a 15%, a ação de 15% estaria excelente. Patrimônio líquido, 2T24 para o 3T24, variação positiva de R$ 74.505, só que é de R$ 669.700 para R$ 744.206. Capital social realizado, não houve alteração, número de ações aqui, 2T24, 3T24 também não houve alteração, permanecem aí os mesmos. Valor de mercado R$ 3.582.000 com dividendos 0% nos últimos 12 meses e possui um prejuízo acumulado aqui, menos R$ 25.278.000. A alavancagem, considerando aqui uma dívida líquida de R$ 8.868.000 com resultado operacional últimos 12 meses, R$ 2.222.000, está em 4 vezes, um pouquinho elevado na minha opinião. E pelo patrimônio líquido está em R$ 1.191%. Então, observando aí a dívida líquida de R$ 8.868.000 com patrimônio líquido de R$ 744.206. Então, olhem sempre na alavancagem, porque observamos aí resultado financeiro líquido, despesas financeiras que vem consumindo aí bastante do lucro operacional da empresa. Vamos ver o gráfico aqui, 6 meses atrás, as ações vêm perdendo 5.44%, estava lá em R$ 6.25, agora aqui em R$ 5.91, vêm perdendo aí 5%. Observando nos últimos 12 meses, elas vêm perdendo 20%, 19.59%, saindo de R$ 7.40 para R$ 5.95 aqui. Vamos observar aqui alguns números, sempre observando números. Vemos que no acumulado aqui, nos últimos 9 meses, R$ 2.024 contra o mesmo período, R$ 2.023, a receita vem ganhando 12,7% de R$ 20.725.000 para R$ 23.354.000. E o lucro de R$ 393.289 para um prejuízo aqui, menos R$ 26.440. Acumulado nos últimos 12 meses, observamos aqui contra o ano completo 2023, a receita vem ganhando 9,8% de R$ 26.891.000 para R$ 29.520.000. E o lucro caindo aqui, 99,7% de R$ 421.000 para R$ 1.325.000. Então, atenção aí, as margens vêm caindo aqui, então está bem pequenininha agora e o lucro caindo bastante, ponto de atenção. Vamos ver margens aqui também, sempre importante observar margens do 3T23 até o 3T24. Vemos que a margem bruta, ela vem se mantendo estável aí, em torno de 20%. Aqui, ó, 20,9, 22, 19, 21, e aqui caindo novamente 3T24 em relação ao 2T24, então em torno de 20%, sem grandes variações. A margem operacional, ela reduziu, estava lá em 8,1%, e agora está aqui em 7,6% em relação ao 3T23. Vemos uma redução aí, e a margem líquida de 2,2, ela vem reduzindo bastante, hein? Então, muita atenção aí em relação às margens, 3T24 aqui, margem líquida em 1%, de olho aqui novamente nos resultados, 1% aqui. Então, sempre monitorar as margens também. Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, olho no Mercosul aí na França, e até a próxima.